Eu vi que a sua busca pela internet é por um lote num condomínio fechado Em Sorocaba, vou dar dica pra você, Vale do Lago Fica aqui em Sorocaba, 12 minutos do Carrefour Sônia Maria Dá uma olhadinha nessas imagens O condomínio tem toda a infraestrutura, viu Com salão de festa, bosque, pista de caminhada, playground, academia, academia ao ar livre Praça Central e uma área verde com muitas árvores Uma excelente localização dentro do condomínio Se você ficou interessado, eu vou deixar esse número de telefone Pra você entrar em contato e fazer um bom negócio Dá dica?